Hoje o Neutrade TV traz uma entrevista com Fernando Figueiredo, que é diretor de desenvolvimento de negócio da Emitrix Soluções. Fernando, boa tarde. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a empresa para a gente entrar num assunto que é um tema que eu pedi para conversar com vocês, que é food service. É um assunto que está na boca de todo mundo, mas primeiro vamos falar o que a Emitrix oferece para o pessoal. Soluções, gestão, protocolo distribuidor, é uma inteligência, é isso? Isso, perfeito, Cláudia. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar fazendo essa conversa com você. A Emitrix é uma empresa especializada em produzir soluções e informações de mercado com o viés, com o cuidado, vamos chamar assim, ao direcionamento de ofertas para canais de distribuição e atacado. As indústrias às quais têm projetos de canais de distribuição e atacado são o nosso principal hall de clientes hoje. Muito focado, claro, no mercado de consumer goods, que é talvez uma das grandes verticais de negócio que hoje depende e atua com esse modelo de distribuição. As soluções são muitas. A gente faz aqui desde acompanhamento diário das compras dos varejos atendidos pelos canais de distribuição e também os estabelecimentos de food service, que é o que a gente vai falar muito aqui, e também atua devido às categorias na leitura de informações das farmácias, especialmente as farmácias independentes. O canal indireto é regido por um perfil de estabelecimentos de varejo e food service muito mais voltados aos pequenos estabelecimentos, que geralmente está na mão dos grandes distribuidores e atacadistas, e parte parceiros da Abade. Isso mesmo. Fernando, o food service, o ano passado, sofreu bastante, continua sofrendo devido às restrições de horário, movimentação, tudo isso por causa do Covid-19. Então, é um assunto que abrange uma cadeia enorme de pessoas, de estabelecimentos, como é que vai se trabalhar, o que vai mudar. Se a gente comparar o ano de 2019, eu sei que vocês têm esse trabalho, vocês têm um trabalho muito bacana sobre o food service, por isso que eu até quis, porque as coisas estão meio, está todo mundo querendo saber. Se a gente fazer um comparativo de uma análise 2020 versus 2019, o que a gente viu lá? O que você poderia me falar? Uma excelente pergunta para a gente começar a dar esse contexto, né, de como produzir esses indicadores de comportamento. Tomando como referência o ano de 2020, é claro, é o ano de uma experiência única, acho que para todos nós, né, em função da pandemia, o impacto disso mundial, especialmente para a alimentação fora do lar, foi algo que a gente nunca viu em nenhuma situação precedente a esse evento, né, e a Emetrix, ela, com o trabalho que nós fazemos hoje para as indústrias com quem a gente presta serviço, consegue ter visibilidade de um universo que em 2020 foi próximo a 190 mil estabelecimentos de, vamos dizer, alimentação fora do lar, operadores de food service, em que a gente acompanhou diariamente o comportamento de compra deles e o atendimento da distribuição em relação a esse grande painel, né. E, claro, a gente viu um número que, se a gente for pensar que mais de 90% desse universo de compras se concentra em padarias, bares e lanchonetes e restaurantes, né, realmente o impacto foi muito grande. Em abril mesmo, a gente viu esse número saltar para menos 34%. Se a gente pega abril de 2019 e compara com abril de 2020, tivemos uma queda de 34% no total de compradores ativos, né, e a queda no faturamento foi tão grande quanto, caiu 45% o volume de compra médio desses estabelecimentos logo em abril, né. E, claro, se a gente olha para o universo Brasil de food service, a gente está falando especialmente ali de, por exemplo, áreas como o sul e sudeste, elas foram extremamente impactadas pela pandemia, pelas restrições impostas devido à situação, e, claro, que também são as regiões onde há uma grande concentração do food service, da alimentação fora do lar, né. Mesmo que é no varejo, deixando de lado grandes franquias e grandes redes de restaurantes, né, que é o foco principal do nosso número, como a gente falou anteriormente, é ali que está as cidades acima de 900 mil habitantes mais importantes hoje em termos de população, né. Então, sem dúvida, foi um impacto muito grande. O que a gente viu do momento da crise em abril em diante, principalmente, né, é que, claro, além da queda, aconteceu um evento que eu diria que é natural, apesar de ser muito nocivo, que foi o efeito inflacionário econômico da demanda e da oferta, né. A gente percebeu, claramente, uma queda muito grande no número de compradores e, ao mesmo tempo, uma extrema elevação dos preços em relação ao preço de compra desses estabelecimentos junto à distribuição. E, com certeza, um repasse que aconteceu naturalmente também por parte das próprias indústrias, das próprias indústrias, né. E aí, o impacto veio acumulando as questões de aumento do dólar, aumento da, vamos dizer, dos insumos de matéria-prima e também a própria questão das embalagens, que passou o problema para todo mundo, né, nesse ponto. E aí, a gente viu, em setembro, vamos comparar, o preço médio dos produtos de food service que a gente monitorou em setembro de 2020 contra setembro de 2019, o preço médio saltou para 44% de aumento. É algo que é, assim, a gente nunca tinha visto nada convencido, né. Justamente. Foi realmente muito impactante. O que a gente pode, assim, colocar como uma boa notícia, se é que dá para dizer dessa maneira, né, é que, no momento que a gente registrou esse grande impacto que começou a acontecer de preços entre agosto e setembro, também percebemos que, gradativamente, o mercado foi se reajustando, né. De maneira que, quando a gente mede o resultado dos preços em dezembro de 2020 contra dezembro de 2019, esse número baixou para 23% de aumento. O que também é um número muito elevado, sem dúvida, né. Mas já retrata uma situação um pouco mais interessante. E, para concluir, o que eu acho que é legal comentar também, é que, quando a gente olhou o total de compradores ativos no acumulado de 2020 contra o acumulado de 2019, chamou a atenção da gente o que eu diria um sinal de recuperação muito forte. Porque terminamos o ano com uma queda apenas de menos 3% no total de compradores ativos. Então, o que isso deflagrou para a gente? Que o segundo semestre, ao mesmo tempo que foi muito pressionado, foi também um momento de gradativa recuperação na posição desses estabelecimentos no sentido de se reinventar, de se reativar, vamos colocar assim, né. Isso foi um fator bastante, vamos dizer assim, comemorado, entre aspas, né. Apesar que não há muito motivo para comemorar com um final de ano cheio de pressões e números negativos, mas a gente viu que, pelo menos, o mercado voltou a se reerguer, podemos dizer assim. Fernando, nós já estamos, assim, no terceiro mês de 2021, imagina. A gente já está há um ano na pandemia. Como é que você acha que esse mercado vai se comportar? Você já tem alguma... Já tem alguns números que eu já imagino isso. Como é que estão os números? A gente sabe que esse mercado se adaptou, acomodou, mas... E daqui para frente? É a pergunta que todo mundo quer saber, né. É só isso. É claro, né. E é isso que é legal, porque agora a gente aprendeu muito com essa experiência em 2020 e acho que a gente nunca produziu tanto conteúdo em mercado como foi a experiência de 2020 no sentido de inovação e renovação, eu diria. Se a gente olhar o começo desse ano agora, por exemplo, janeiro de 2021 contra janeiro de 2020, olhando justamente primeiro essa questão do preço que é tão impactante na readequação do mercado, o aumento de preço na comparação desse período, e se for pensar janeiro de 2020 contra janeiro de 2021, não havia pandemia ainda. Então, vamos dar um certo tom de normalidade versus a nova realidade. E os preços aumentaram apenas 16%, ou estão na faixa de aumento em torno de 16%, ou seja, continua a cair a pressão dos preços e o mercado continua a se reorganizar nesse sentido. O número de compradores, quando a gente olha só um mês determinado, ainda continua também bastante alto, está em torno de 20% de queda. Mas se for pensar que isso chegou a ser 45%, 45 não, quase 35% lá no começo da pandemia, é uma ordem de reorganização do próprio mercado, eu diria, nesse ponto. E, claro, como eu falei, ainda não são números que a gente pode, vamos dizer, comemorar. Mas é interessante observar que, logo agora, na primeira quinzena de fevereiro, que a gente tirou uma fotografia recente agora, desse período também, há um comportamento estável, de janeiro para fevereiro. Ou seja, continua a tendência de 2020. O mercado não vai crescer, não podemos imaginar que, enquanto não houver as condições ideais, que o mercado vai, de repente, saltar e começar a crescer de uma forma milagrosa. Mas ele está estável e continua com uma estabilidade nos principais indicadores de venda e variação de preço. Talvez o preço suba um pouco, mas é que o volume de compras mesmo acontece mais no segundo semestre, na segunda quinzena. Então, a gente vai poder melhor, ponderar melhor se os preços vão subir um pouquinho ou não, fechando o número de fevereiro em breve, para ter uma fotografia clara disso, sem dúvida. Fernando, eu tenho um dado aqui, que nos Estados Unidos foram fechados 70 mil restaurantes no ano passado. É um número absurdo, muito grande. Mas, em contrapartida, houve o incremento do delivery das pizzarias, do delivery, que a gente também está vendo isso no Brasil. É um fenômeno. E isso também rendeu lá um número de empregos muito expressivo, 30 mil empregos, que é um número bastante considerável. Você acha que essa saída é viável no Brasil? Ela é viável. Vamos partir de algumas definições importantes aqui, que vão ajudar a gente a analisar isso juntos. É evidente que o efeito da mudança de comportamento do mercado, ele está muito ligado à mudança de comportamento do consumidor no efeito pandemia. E, vamos dizer assim, considerando que a gente tem aqui a condição de fazer a leitura diária desse cenário, a gente consegue inferir, talvez, algumas conclusões interessantes. Por exemplo, observarmos justamente esse fator de recuperação, que é muito interessante, o número de julho em diante, especialmente, de julho do ano passado para cá, isso permanece agora, é justamente a crescente dos números de estabelecimentos que voltam a abrir. Então, essa recuperação é muito evidente que ela está ligada a uma adequação às novas tecnologias e às novas empresas. Que a gente fala novas, eu acho que é nova dentro de um contexto mais normal, porque elas estão ali há muito tempo. Você pensa nos principais players de delivery, os novos marketplaces, Eu acho que é muito mais a consequência da pandemia em forçar uma mudança de necessidade do consumidor e, talvez, obrigar os estabelecimentos a repensar o próprio negócio. Esse obrigar foi da pior maneira possível, eu diria, mas também eu acho que serviu de um aprendizado importante e que a gente vai perceber claramente que o mercado vai se reinventar gradativamente em função disso. é natural, existe uma pressão grande também, talvez, nas margens dos negócios em relação ao modelo de delivery que pressiona muito esse lado do negócio, mas também tenho a sensação pelos nossos números aqui que essa recuperação do tamanho do mercado em termos de número de estabelecimento, pelo que a gente consegue medir, tem uma relação direta com esse fator da inovação do mercado e da mudança de comportamento do consumidor, sem dúvida. Você acha, então, poderíamos, a gente pode afirmar que essa é a saída mais viável para o canal no Brasil? A gente, eu não estou querendo nem comparar com os Estados Unidos porque nós vivemos direto assim, outra realidade, mas você acha essa saída mais viável, essa acomodação, esse delivery misturado com a ida ao restaurante, agora tem os horários de restrição, mas as pessoas também gostam de comer uma comida diferente, vai comprar, o restaurante vai ter que fazer, vai ter que entregar, quer dizer, é uma cadeia esse movimento. Muito bom para a gente começar a responder essa pergunta, porque eu acho que está na natureza do ser humano se socializar, ninguém quer ficar só em casa, né? Claro. Eu diria que a gente já está num estágio que a gente está quase não aguentando mais ficar em casa, né? Então, a gente vê até o efeito disso aí em algumas notícias, etc., a gente percebe que está todo mundo esgotado com esse assunto, né? É claro que enquanto não tivermos a vacina, etc., isso vai nos exigir ainda um certo sacrifício, mas o aprendizado que eu diria a mudança de comportamento, minha sensação é que ela vai ficar permanente, porque eu acho que a gente aprendeu e descobriu e, por consequência, claro que o mercado de food service também descobriu, uma nova maneira de você atender ao consumidor. Isso eu acho que fica para sempre, não vai mudar, vai mudar talvez a intensidade e o tamanho em relação ao hoje, mas você, vamos dizer assim, se socializar fora do lar e dentro do lar é uma realidade que vai se transformar como algo muito mais entre aspas prático, né? Vai deixar de ter muito aquele lado, não vai deixar de ter nunca, mas eu diria que vai ter um pouco mais, até melhor dizendo, a coisa de você comprar o que você quer para os seus convidados prontos. Cláudio, o que você imaginou que um dia você poderia, pelo aplicativo, pedir para uma churrascaria te entregar um casco pronto? É algo que mudou, isso não vai, é impossível. Se eu sou um estabelecimento que tem produtos bons para oferecer para o mercado, eu já percebi claramente que o consumidor gosta do meu produto, seja ele aonde eu estou ou seja eu levando para ele, né? E isso eu acho que foi uma experiência transformadora de comportamento do consumidor e, como a gente falou anteriormente, uma pressão de mudança que, acredito, trouxe muito mais benefícios do que malefícios. O malefício é a pandemia, mas a inovação ela é muito benéfica e fez parte da recuperação gradativa do mercado, a risco dizer que talvez o mercado até cresça até cresça eventualmente após a pandemia, justamente em função do delivery. O grande desafio é a rentabilidade dos negócios. Isso, eu acho que vai ser como é em qualquer mercado, um jogo de barganha e guerra de concorrência que vai ajudar a eventualmente encontrar o break-even ideal para esse novo modelo de relacionamento com o consumidor. Agora, você mesmo falou, a gente olha no smartphone, no celular, no computador e vê uma infinidade de ofertas de tipo de comida, de food service, tudo. Você acha que essas novas tendências que também acontecem, comida vegana, sem glúten, não sei, todo tipo de... Existe tudo, tudo. Eu mesmo fico impressionada de ver essa capacidade da reinvenção. É impressionante. Eu fico impressionada. Eu sou jornalista há bastante tempo e vejo, assim, esse mercado é muito mutante e o brasileiro também é muito rápido nisso. Eu acho. Isso é um fator incrível. O brasileiro, realmente, quando a gente fala que o brasileiro é empreendedor, muitas vezes mesmo, uma situação que muitas vezes você pode tomar como referência em outros países, é sem dúvida impressionante a capacidade de adaptação e de se renovar para o brasileiro sem dúvida. Agora, o que você aponta de tendência para este ano de 2021, que é um ano que eu acho, assim, é um ano que vai ser híbrido. Porque vai ter vacina, mas a gente vai continuar um pouco, aliás, pouco não, acho que um pouco mais, também cauteloso. Bem cauteloso, né? É, porque também a gente tem essa cautela. O uso da máscara, o álcool gel, etc, etc. Como é que você vê essas tendências? Você, vocês que estudam, números, você vê isso aí? Você consegue perceber pelos estudos? A gente ainda, nesse mercado, consegue tirar algumas conclusões preliminares, eu diria. Isso por quê? O que a gente percebe? Vários de nossos clientes, e já em 2020, até antes de 2020, começaram a incrementar no próprio portfólio mudanças no portfólio com relação à alimentação saudável, né? Muito. E isso, se a gente olhar essa mudança dentro dos clientes que eu tenho, que não eram, não tinham esse mix de produto, já mostra o quanto esse mercado, talvez, ele já tenha até deixado de ser um nicho. Ele já virou parte do mercado mesmo, de fato, e tem uma importância, uma relevância, que em 2020, talvez tenha sido justamente impulsionado por uma certa mudança de hábitos, até na própria maneira da gente se alimentar, né? Porque a gente não precisa se alimentar de maneira prática, isso não... Sempre vamos precisar se alimentar de maneira prática no dia, né? E se alimentar de maneira prática com alimentos saudáveis, eu acho que isso também ajudou a ter uma mudança de comportamento nesse mercado. O que também foi interessante é observar que a gente começou a ser mais procurado no ano passado por empresas desse segmento. A necessidade de informação, de maneira geral, ela explodiu em 2020. Com uma empresa como a nossa de tecnologia e informação, a gente não pode reclamar do ano que a gente teve nem no começo de 2021, porque realmente a transformação foi em todos os aspectos da cadeia, né? Então, ou talvez a grata surpresa foi justamente a procura mais constante de, além dos nossos clientes, as empresas desse segmento, entre eles, o cliente mais recente é a Fazenda do Futuro, né? Muito, é justamente a empresa dedicada totalmente a esse segmento que a gente está falando, né? Então, sem dúvida, eu acho que a gente vai ter aí um crescimento interessante dessas categorias também e vamos ver isso muito rápido acontecer aqui no Brasil. Tá, o que que você poderia concluir dessa nossa conversa? O que que você se a gente fosse fazer, vamos fazer um resumão do que tudo que a gente conversou, o que que você poderia concluir? O que que a gente poderia deixar, assim, para as pessoas? E a gente depois volta a conversar mais adiante, dá um tempo sobre o food service que a gente, o canal atacado do distribuidor, ele atende esse pessoal muito, é o cliente dele, uma grande parte a gente sabe disso, então, o que que você poderia, tipo, vamos lá, o que que a gente pode deixar falado até agora ou daqui até um futuro meio próximo, eu acho? É, eu imagino, não dá para ser muito guru, né, nesse... Não, agora não. Mas, eu imagino que, mesmo com a permanência da pandemia, a gente já está numa situação de estabilidade, então, essa estabilidade determina o tamanho e o modelo que o mercado vai passar a operar com menos oscilações do que a gente viu em 2020. Essa é a boa notícia, né? O desafio permanente vai continuar a ser muito ligado, eu diria até que, infelizmente, a velocidade como a gente vai ter a resolução do efeito da pandemia, né? E, se a gente pegar como exemplo Manaus, agora no começo do ano, eu até nem comentei isso aqui, mas a gente viu Manaus cair 60%, praticamente, em janeiro, né? Em termos de volume de compra, do que a gente via normalmente nos estabelecimentos que estão, não é nem Manaus, é na região norte como um todo, a queda caiu 60%, né? Então, essas oscilações, eu acho que vão atrapalhar o mercado, caso a gente não tenha essa constância. Mas, pensando pelo outro lado, da segunda parte da nossa conversa, em termos de novas tecnologias, mudança de comportamento do consumidor, adequação dos estabelecimentos, na sua grande maioria, a essa nova realidade, e a operacionalização do atendimento nesse formato, eu diria que tem um legado de aprendizado aqui, que, como a gente mesmo brincou, o brasileiro se transforma de uma maneira muito incrível, né? Eu acho que esse legado vai ficar para a gente, vai ficar para a gente no sentido de que o mercado vai se acomodar melhor aos desafios que a gente tem para 2021. Ainda não vai ser um ano para a gente comemorar grandes resultados exteriores. Mas eu acho que perdas significativas não é mais uma preocupação tão grande quanto foi em 2020. Aquela oscilação muito grande dos números, com uma diferença muito gritante que isso realmente impactou, a oscilação foi muito difícil, né? Para, eu acho, para suportar. Sim. Isso, talvez, a gente também acredita, eu quero acreditar que é isso mesmo, acho que essa oscilação muito grande já passou daqui para frente. interessante também para acrescentar, não só no food service, mas num contexto geral, a gente percebeu claramente um interesse, uma mudança de interesse por parte das indústrias que trabalham conosco em acompanhar a informação com mais frequência e mais detalhe, né? E aí está um ponto muito forte da nossa companhia que eu diria, muitas vezes, eu me via subutilizado, né? E eu acho que isso também fica como um legado interessante agora, porque a gente percebe que os clientes já logo em janeiro, o índice de acesso é um dado interno, não vou entrar aqui nos detalhes, mas o índice de acesso em janeiro de 2021, em termos de quantidade de número de horas usando as informações que a gente provê, foi bem maior do que na comparação com janeiro de 2020, né? Fernando, acho que não teve férias, foi isso, Fernando, não houve, não houveram férias, não houveram férias, não, para ninguém, todo mundo ficou de olho para ver o que quer fazer. É verdade, é verdade. Para finalizar, você quer acrescentar algo mais? Acho que é legal só comentar que o food service é realmente uma parte do nosso negócio, né? A gente fala muito também sobre o varejo alimentar, considerando os nossos números hoje, ao todo, considerando varejo mais food service, a gente faz uma leitura de mais de 500 mil estabelecimentos de varejo alimentar e food service em todo o Brasil, juntos, né? Então, todos esses números que a gente produz, tanto sobre food service quanto ao varejo, hoje a gente tem divulgado nas nossas redes sociais, tanto do LinkedIn como do Facebook, até com alguns indicadores que são até semanais de comportamento desse mercado, né? Então, fica a recomendação e fica a dica aqui para quem quiser acompanhar. Tá ótimo. Fernanda, a gente vai voltar a falar em breve, espero breve, com boas notícias, com bons números que você vai nos trazer, que isso aí é ótimo, dá um ânimo para todo mundo e a gente até falar sobre outros canais que também interessa ao atacado distribuidor, ao pessoal da indústria também, claro, para a gente ver o norte que os negócios irão. Então, vamos tomar, né, daqui para a mesa. É uma honra. Tá bom? Eu te agradeço bastante, foi excelente a nossa conversa, gostei bastante, viu? Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.